Estrela Outlet Papel de Parede. Aqui você vai encontrar as melhores marcas em papel de parede adesivo pra sua casa, home office, seu escritório. E aqui é assim, olha, você chegou, você pegou o seu papel de parede e leva na hora. É tudo a pronta entrega, o estoque é gigante, mas nesse momento você pode comprar aí da sua casa. Eles entregam em todo o Brasil, é só mandar mensagem no WhatsApp. Isso aí, no 953402862. Chamou, a gente entrega em todo São Paulo. Já manda suas medidas. Agora, aqui você vai encontrar papel de parede, esse é lavável. Isso é lavável. Esse tá de R$199,00 por R$49,99. R$49,99? 10 metros de papel, viu? 53 centímetros por 10 metros. Agora, aqui você vai encontrar as placas 3D que fazem o maior sucesso, tem uma grande variedade também. Isso, a placa eu tenho ela a partir de R$9,99. R$9,99? Isso, ela é 36 por 36. E ela é adesiva, ela já vem com adesivo aqui. Então, tirou, colou. É muito fácil você instalar. Então, olha, são três endereços, tem Tatuapé, Osasco e aqui em Santo André é Estrela Utilete. Tchau, tchau.